E aí galera do canal beleza estivemos ali cobrindo um evento lá na Alemanha Não galera não é na Alemanha não é lá na embaixada galera mas eu me senti lá dentro da Alemanha mesmo galera Fui bem recepcionado lá carros antigos carros clássicos tinha carro lá que eu nunca vi na vida galera Que até mesmo antes de eu nascer já existia esses carros e o cuidado que a galera tem desses carros antigos Geralmente é carro de colecionadores né é hobby e é uma coisa mais linda Eu pelo menos sou muito apaixonado pelos carros clássicos pelos carros antigos E acabei encontrando meu amigo do Vum Brasil lá também que estava fazendo a cobertura lá e foi sensacional Baixa aí o aplicativo da Auto Clubes galera também está na descrição do vídeo para quem é apaixonado por carro E é isso aí já que eu cobri né evento de carros antigos vamos estar né No style né esse bonezinho aqui tem que vir para cabeça né galera então Foi uma troca massa diz aí agora sim olha ó Parecendo o Santos Aquele cara que inventou o avião né Dumont Então é nóis Solta o vídeo que tá top Solta o vídeo que tá show Valeu galera É nóis Eu vou subir 1,2,3,4 1,2,3,4 E aí 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 E aí